Hoje vamos ver o review completo do Midi Plus X8, essa máquina incrível que eu ganhei por último. Se você quer conhecer um baita controlador, fica aqui até o final. Meu nome é Essia e seja bem-vindo ao canal Essia Souza. Então, vamos falar desse controlador. Se você não sabe, eu ganhei este controlador de um brother e o pedido que ele fez foi para que eu fizesse um review. Mas pela experiência dele e pelo pedido, eu notei que ele queria que tivesse mais clareza em comparação com o piano mesmo. Pensando então em como fazer isso, eu resolvi comparar o máximo possível. Eu só não consegui comparar o peso das teclas, porque eu não tinha equipamento para isso. Esse conteúdo faz parte do quadro Tudo Sobre Teclado Musical do meu canal. Então, para você ficar por dentro desse quadro, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Eu vou começar de fora para dentro. Começando pela embalagem, eu gostei muito como veio o equipamento. Parece um controlador leve, mas não é tão leve assim. Ele tem um pouco menos de 7 kg, então, para carregar, é claro que é mais leve que um piano digital. Mas depois de uns 300 metros carregando no braço, você vai sentir o peso. O acabamento dele é em metal e plástico, sendo a maior parte da caixa em metal e as laterais em plástico. O que eu curti nas laterais é o acabamento, que imita o couro, que dá um visual mais retrô. Como eram os instrumentos de madeira, que o acabamento era em couro, que protegia e ainda embelezava. Você sabia disso? No meu site você vai encontrar mais coisas, então acesse www.ecias.com.br Antes de falar das teclas, eu ainda tenho o que falar. O painel traseiro dele é bem simples, onde temos uma entrada para pedal de sustain. Sim, antes que me perguntem, essa entrada é só para sustain mesmo. Se você quer usar um pedal de expressão, eu te indico a usar o USB pedal adapter do Luiz Reis. Inclusive, eu fiz um review deste equipamento e estou deixando aqui um card para você assistir e conhecer. Algumas dicas rápidas eu só posto nas minhas redes sociais, então me segue lá também. Tem também a saída, eu disse saída para cabo MIDI. E por fim, a saída USB para ligar o controlador a um módulo MIDI ou um VST Host. Falando sobre o módulo MIDI, você viu o vídeo que eu falei sobre a experiência de usar o MIDI Plus Mini Engine nos últimos 3 anos? Não assistiu? Então eu vou deixar aqui este card. No painel frontal, ele tem o display em LED, que é bem iluminado. Ótimo para lugares escuros ou claros. O botão MIDI Select é responsável pelas configurações MIDI ou para selecionar o timbre. Você tem o botão Octave, que serve para alterar uma oitava para cima ou uma oitava para baixo. E ainda tem 4 knobs que você pode configurar. E mais 6 botões configuráveis que vêm com iluminação. O interessante é que essas teclas são mais usadas por DAOs para voltar e avançar. Da Play, Stop, Repeat ou Rec. Então se você quer montar um Home Studio, acho que essa máquina é ótima para isso. O meu querido Itamir Barros. Salve, irmão Itamir! Ele fez um review também falando do MIDI Plus X8. Mas a versão dele é a G2. Essa versão G2 não possui o joystick para controlar modulation e pitband. Eu particularmente prefiro o joystick. Porque eu não gosto muito de coisas touch. E mais uma vez, tendo empatia. Quanto mais fica touch as coisas, mais os irmãos deficientes visuais têm dificuldades. Mas agora vamos falar de uma coisa que o Itamir também comentou. No review dele, que são as teclas. Sinceramente, eu não vou deixar aqui dizendo que eu achei ruim ou boa. Na verdade, eu achei diferente. Mas até o final do vídeo você vai entender por que eu não consegui nomear se é boa ou ruim. Eu fiz uma comparação com o piano mais próximo que é o Cassio Privia PX5S que eu tenho aqui. Eu queria fazer com o piano do estúdio Toca do Gato. Mas eu não consegui tempo para ir lá. Bom, a comparação é a seguinte. Peso, sem chance. Não tem como comparar porque essas teclas são mais leves. E não tem ação de martelo. A ação de martelo dá um rebote para imitar o piano acústico. Sobre o tamanho, a diferença é imperceptível porque é muito pouca. Vejamos. O X8 tem um range de teclado de 122,5 cm que é igual a do PX5S. A largura da tecla branca do X8 é de 22 mm. Quando a do PX5S é de 22,5 mm. Sinceramente, eu só consegui constatar isso com o equipamento porque é muito pouca diferença. A largura da tecla preta do X8 é de 11,4 mm que é igual a do PX5S. O comprimento da tecla já tem uma diferença mais perceptível que é de 8,5 mm. Sendo a tecla do X8 com 140,5 mm. Quando a do PX5S tem 149 mm. Mesmo assim, isso não vai mudar muita coisa na nossa vida. Agora, o que o Itamir Barros comentou e o que eu medindo encontrei foi o lance da sensibilidade que sofre influência do curso da tecla. Se liga nisso, o curso da tecla do X8 é de 14 mm. Quando a do PX5S é de 11,5 mm. E isso influencia bem. Isso porque te dá a sensação que você vai ter que afundar mais o dedo para tocar. Isso é ruim? Talvez sim, porque na maioria dos teclados você não vai ter o mesmo curso. Mas isso é a característica deste instrumento. Existem padrões, mas nem sempre todas as marcas vão seguir. Bom, vamos ver como é tocar com ele. E para ficar melhor, eu vou usar o Mini Engine que é da mesma marca. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu respondo. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. E aí Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. Se você estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário que você vai ter que afundar. E aí Eu vou aproveitar e vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal. Aqui você acessa o meu site e vou deixar esses dois vídeos. Um onde eu ensino a tocar com a mão esquerda e o outro onde eu estou ensinando a escala octatônica. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.